Tem vizinho que usa espanador. Marli bate o pano mesmo, tenta limpar a banca, mas a poeira só levanta. A máscara encardida foi colocada pela manhã, nem parece. Não tem nem como expor a mercadoria. Toca a sacola amarrada de mercadoria e não tem. Acaba não vendendo, porque não expõe. Porque se expõe, você viu como é que fica, né? Os sapatinhos de bebê que a Ana Paula vende estão todos sujos. E para piorar, o filho que vem com ela para a banca ainda está doente. Não posso deixar, né? Porque ele mama. E eu vivo disso aqui. Eu trabalho com isso aqui. Então como é que eu vou fazer para sustentar meus filhos? As pessoas vêm comprar, a gente dá um preço exagerado. Gente, isso é desumano. Uma coisa suja, vocês estão vendendo uma coisa suja. O pó de brita colocado no novo local destinado aos feirantes da Feira Ripe, enquanto a Praça do Trabalhador é reformada, tem afastado os clientes para quem ficou com os pontos mais perto das obras. As bancas da Quadra Q, mais aqui no final da feira, chegaram a ser montadas. Só que foi tanta poeira e quase nada de cliente que esses feirantes abandonaram o lugar. Como a gente viu, está praticamente deserto. A dona Nisse, que está aqui, é uma das feirantes mais antigas aqui da Feira Ripe. A senhora disse que não vendeu quase nada. Eu vendi hoje duas peças, cheguei seis e meia, até agora duas peças. Como é que eu vou sobreviver vendendo duas peças no meio dessa poeira? Nós pedimos uma farofa asfáltica, ficaria mais em conta, a prefeitura também é uma lama asfáltica. E a massa asfáltica, né? Que seria melhor ainda. Só que alegaram que não tem recursos financeiros para fazer isso. O que eles querem fazer? Vai tirar o pó de brita, vir jogando água e compactar esse espaço. Resumindo, ficar na terra. Os mais de seis mil feirantes que pagam impostos, denunciam ainda que camelôs estão tomando o lugar deles. Aqueles que estavam na rua, né? Hoje agora está obrigado a vir para a feira. Eles pegam o lugar dos outros, que é feirante há muitos anos aqui. E os que estavam aqui, teve que sair e pôr no lugar que nem vende. Quem está nas quadras P, Q e S, bem perto de onde as máquinas estão trabalhando, pede para que seja transferido para uma rua mais perto da 44. Os custos para montar a feira nesse lugar estariam maiores do que as vendas. 40 reais são os montadores, a gente paga por banca, né? 40 reais. E tem pessoas aqui que não vendem uma calça, por exemplo, uma blusa. Tem pessoa que fala assim, ó, vende uma blusa de 10 reais. Então ele não está suprindo as necessidades de pagar as suas despesas da feira. Aí vem o almoço, vem o lanche. Então você está pagando para trabalhar. Então esse dia...